Fala meus amores, eu odeio do bem, se você não é inscrito no meu canal, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, dá aquele joinha. Gente, nessa quarentena de 2020, por conta dessa pandemia, muitas pessoas estão se perguntando, e agora? Eu estou preso, eu não posso sair, eu não posso ir no cabeleireiro porque o salão está fechado, e se o salão abrir o cabeleireiro vai pagar multa de 100.000. E agora, como é que eu vou fazer? Gente, é muito rápido, hoje eu vou dar um tutorial para cortar o seu cabelo em casa, então vocês vão precisar desses três ingredientes para cortar o seu cabelo em casa, gente. Ó, o meu... Ah, bem, é fácil esse tutorial para você fazer? É, você vai fazer assim, gente, o primeiro passo é você vir aqui, ó, separar a franjinha, que é o principal, separou a franja, gente, está vendo? Separar a franja dos grandes, está vendo? Espera aí, aqui, está vendo? Ó, separou a franjinha, gente? Vem aqui, vou pegar aqui também, deixa eu ver no espelho. Isso, aí vem aqui também, ó, separa aqui. Aí você, sem ver atrás, gente, você já faz o quê? Pega a tesoura, ó, e começa a dar aqui, espera aí. Pronto. Ó, já deu uma repicada, pode reparar, está vendo? Está picado aqui, picado lá. Pronto, eu não quero tirar muito no croupimento. Eu quero deixar ele normal. Só que agora eu preciso tirar... Não, aqui eu acho que não vou mexer, não. Acho que vou mexer mais na franja, porque essa franja está feia. Gente, ó, vou separar a franja, já. Separa aí, gente. Vocês têm que dividir o cabelo bem dividido, tá, meus amores? Isso aqui é cabelo lá do fundo. Pronto. Pronto, deixa eu fazer uma pessoa só. Espera aí, aqui. Peguei. Ó, gente, a franja é o principal. Ah, B, eu não quero muito mexer no comprimento. Eu vou deixar para o cabeleireiro profissional, porque ele vai saber o que faz. Pronto, então, evite. Dê só uma paradinha sem ver, que dá certo. Faça isso que vai dar certo. Eu aparei sem ver. Ó, ficou bem cortado. Ó, gente, aí o que é que acontece? Separei aqui a franja, eu tenho que fazer um rolo nisso aqui, ó. Peguei. Enrolei mesmo, tá, gente? Enrolei, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais coisa de franja aqui. Ó, mais franja aqui, ó. Aqui o óbvio. Tá vendo, gente? Tô separando aqui mais franja. Eita. Aqui, pronto, peguei. Deixa eu ver se aqui tem mais franja. ó. Acho que tem um pouquinho aqui, ó. Acho que é. Pronto. Gente, peguei aqui, ó. Vem com a tesoura. Eu faço isso aqui. Pronto. Cortei, tá vendo? Aí, o que é que eu faço agora? Tem que pitiar. Pitiou de boa. Pode ver que minha franja já tá um corte mais degradê. Então, é um corte mais bonito. Aí, ela ainda continua. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu tenho que agualhar ela, entendeu? Não, esperei. Deu errado aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Aqui, gente. Vou dar aqui de novo. Eita, aqui é com tesoura. É trabalho de tesoura, então. Acho que eu venho assim, gente. Eita, aqui. Ó, gente. Você vai cortando, tá vendo? Cuidado pra não deixar buraco, tá, pessoal? Isso é só na franja, que eu tava precisando cortar minha franja, que ela tava muito grande. Deixa eu ver. Não. Acho que não tá bom, não. espera aí. Tem algo errado. Não, tem algo errado, tá tudo certo. Olha, foi. Acho que tem que fazer assim, cadê? Cadê? Será que foi? Espera aí. Cala, vai. E agora? Fui roando. Espera aí, gente. Gente, vê só. Esse tutorial, gente, pra você fazer em casa, é bom. Agora, eu acho que não precisava parar tanto a franja, tá, gente? Essa tesoura é muito amolada, muito amolada mesmo. Ó, espera aí. Tem que engoalhar agora, velho. Pior que não tem um espelho aqui pra ver. Não dá pra ver. Eita, porra. Meu Deus. Ô, gente. Tá bom. Gente, vê só. Ficou um buraquinho pequeno. Não vai dar muito pra perceber o que é que eu faço, gente. Normal, porque eu tô aqui, pra quem não é cabeleiro profissional, aí se improvisa, ó. Joguei aqui de lado. Já me deu meu refrão. Tá aqui um reflexo totalmente diferente. Joguei pro outro lado, gente. Ninguém vai perceber, tá vendo? Dá pra esconder uma falhazinha. Agora... Pronto. Peraí. Ô, Albérico. Tu me ajuda aqui? Oi. Eu cortei o... Entrou de má a tesoura aqui. Tu... Coisa aqui. Por favor. Vai, Fernando. Vai. Bichar. Vai, mona. Porra. Vai, vai, porra. Para de rir. Ajuda aqui. Bicha, para de rir, velho. Não tá tão feio, não. Eu tô rindo, né, irmão? Você vai acordar no tempo, Bicha. Não tá tão feio, não. Tá tão feio. Tá lindo, tá lindo. Ajuda aqui. Bicha, eu tenho um programa pra apresentar, Fernando. E agora? O que é que eu faço? Eu? 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 Porra. É isso, meu irmão? Eu tenho uma porra, Fernando. Eu tenho uma porra. Bicha. Bicha, bicha. Ajuda aqui, vai poder chamar do frango. É, eu fiz aqui. Eu sei não, porra. Eu sei não, porra. Eu sei não, porra. Você não, como não, porra, tá? Vem. Vai, frango. Entra aí. Ei, porra. Sei aí, porra. Cuidado! Cuidado! Não vai cortar o outro cabelo não! Eu vou ter que engoalhar aqui! Ei, meu irmão! Ô, meu irmão, você não vai estudar ou não, velho? Porra! Ah, não, tá bom. Já estava tirando demais, eu acho. Piorou aonde? E agora? Piorou. Está tudo pior, velho. Tira um pouquinho aí, pô. Vai engoalhar aí. Então, eu quero engoalhar aqui, ó. Vai. Olha aí, tu cortava aí pra poder me ajudar, né, pô? Estou sem tesouro aqui, sem tesouro. Eu não me chamasse. Sem espelho. Eu sabia. É porque eu queria fazer para o povo ver, pô. Bicha, vai acabar pegando o cabelo normal. Você parla, não. Espera aí. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vai, espera aí. Como é que eu faço agora? Ei, pô. Seu doido do caralho. É. Tira esse buraco, pô. Tá um buraco, pô. É. Engoalhar aqui. E agora? E agora? Tira esse buraco, pô. Tá um buraco, pô. É. Tira esse buraco, pô. Engoalhar aqui. Não, não. Ai, medo do caramba. Olha, deixa o franjinho aqui, ó. Só fiz isso. Tá quase mais vivo já, né? Mas tá assim. Não. Mas tá fazendo isso. E aí? Quanto? Melhorou. Acho que melhorou. Melhorou. Igual, pelo menos, pro que tava. Melhorou, né? É. Gente, eu tô parecendo aquele pudo, véi. É. Aquele pudo. Vou botar o pudo aqui. Isso aqui, ó. Minha gente.